O que Deus tem mais? A plana se é só quem Deixar sua palavra Onde eu vou passar Quero mais tempo encontrar E se morar com Deus não vai Matemos o calor Vamos para a praia A plana se é só quem Deixar sua palavra Onde eu vou passar E se morar com Deus não vai Matemos o calor Vamos para a praia A plana se é só quem Deixar sua palavra Onde eu vou passar E se morar com Deus não vai E se morar com Deus não vai E me diz o que tu queres fazer Ou então vai E se morar com Deus não vai Ou não vai Então vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.